o salve salve família firmeza mais um videozão galera toma aqui na lista de motovlog para começar um videozão pelo para vocês é o seguinte mano logo de cara uma notícia ruim para vocês aqui ó pode ser que seja ruim para um tá seja boa para outro tá tô fazendo essa motozinha aqui ó tô vendendo a minha titã a titãzinha montadinha olha só como ela tá aí ó truxa aqui na oficina para deixar a moto original colocar só um retrovisor para vender a moto né vou vender a moto sem retrovisor aí seria mancabra minha tá mano roda pé de galinha na moto lembrando tá aqui uma 150 montadinha essa aqui tá top demais vamos colocar o retrovisor original nela aqui para vender lançar um retrovisor original nela aqui ó calma aí vamos ver o retrovisor fique da hora nessa moto é um retrovisor que vocês gostem né o comprador comprar ficar feliz com ela colocar esse aqui ó vai ser esse retrovisor mesmo pronto a frente assim tá preta tá com os kits tudo vermelho e outro azul tá eu fui aqui ó eu optei colocar por os kits preto vídeo que eu fiz primeiro treino de grau com minha r1200 eu falei para vocês comentar qual moto vendia a titã ou a honet tá teve muito comentário para vender a honet e muito comentário para vender a titã tá então mano decisão de vocês aí a titãzinha vai embora do canal tá então vai embora ela vem moto nova tá ali moto novo canal uma pequena e talvez é a outra mobilete então a brota quem sabe que moto vai vir aí ó a família sair a moto muito pergunta mano como é que eu faço para comprar sua moto para comprar moto é simples mano você pega a moto grava simples o canal elite motovlog comprei a titã montadinha do ilha game pronto na moto já é sua nem precisa chamar no instagram que tem muita gente chama no instagram lá perguntando mesmo para comprar moto a moto mano então presta atenção no vídeo tá só pegar moto não grava seu canal a moto já é sua a motinha tá vendendo aqui mano vou vender a motinha por 5.600 tá 5.600 eu vendo a motinha aí ó a motinha como tá aí ó tá com esse cabezinho dólar né um dolezinho fortuna zinho uma réplica do dólar aí ó tá com a rodapé de galinha toda bonitinha moto botei o retrovisorzinho uma plaquinha tá original ó só um pouquinho quebrada rabeta mas a plaquinha tá normal aqui olha a motinha como tá aí ó tá com xenozinho a motinha aqui para quiser comprar a motinha aí eu não dá o último rolê com ela aqui ó aqui hoje vou pegar a mobilete do meu avô não pegar uma boletinha do meu avô dá um rolêzinho com ela aqui ó o último grau com ela velho eu espero a fazer algum outro dono feliz me fez muito feliz a moto velho compra ela toda desmontada no leilão moto reta tá toda acabada eu fiz documento da moto e motor jogador clomei algumas peças porque tudo da moto nada do tanque da 160 eu coloquei equipei a moto todinha deixa o like não tá deixa o like não aí se for novo no canal se inscreva tá é a fazer parte do canal diferenciado rapaziada calma um grau aqui mano coração bate a mil em vou... óizinho no banco ó e aí se ligou grauzinho pé no banco papai aí aí você pode ver que o motor é de 150 os motores 150 original que a moto não é 160 opa quase puxão aqui ó fazia puxão calma Calma aí galera, calma, calma, calma Vamos ligar aqui o pisca alerta, ligar o chinó Mano, o QRL top hein Esse RRL aqui foi top Mandou mandando Mandando, papai, não tem pra fazer um zerinho aqui Fechar um zerinho, delegacia ali Mas tá suave aqui Aquele zerinho no controle Olha Essa motinha vermelha, mano Com skit preto Ficou pelo do camelo Grau e corte daquele modelo Falou mais velocidade na motinha A motinha tá top, mano Quem quiser comprar a motinha aí, cara Vai fazer sucesso no seu canal, tá Você compra a moto, quiser modificar, você modifica É só correr, gravar logo o vídeo pro seu canal Comprei a montadinha do Williagame No Elite Moto Vlog Você faz o título e você quiser Puxar um grãozinho na lombada Subiu Neutro Subiu é neutro, papai Segura, segura Torrente-se Aproveitar a motinha, família Aproveitar a motinha o máximo Vamos entrar por aqui, ó Vou pegar, mano A mobiletezinha do meu avô hoje Fazer um vídeo com ela A relíquia, mano Mobiletezinha, né Não sei nem se é a mobilete que fala Essa motinha é bem antiga Não sei nem se o nome certo É isso mesmo Mobilete Mas que é mobilete mesmo Se não for mobilete É outro nome doido qualquer Vou passar aqui na favela Deixar a montadinha aqui Vamos parar aqui a montadinha Para aqui na sombra Aí desliga o farol Desce da montadinha Olha só que a montadinha tá top Desliga aqui o pisco alerta Motinha tá pelo, mano Motinha tá pelo, hein Só comprar a motinha aí, mano 5.500 Vendo a motinha pra vocês aí, tá Baratinha, baratinha Emplacadinha Só pegar, mano E trocar o óleo dela Tem pouco tempo que eu troquei o óleo Mas quiser trocar o óleo É bom trocar, né Pra rodar garantido A motinha tá top Motinha tá top Não precisa fazer nada, mano Só pegar e rodar, tá Essa motinha tá pelo demais Eu vou vendendo a motinha aí A preço de banana Vou pegar a chamar a mobiletezinha aqui Cadê a mobilete? Mano, foi um trabalho Para o velho emprestar a mobilete, cara Tanta recomendação Não sai da favela Não sai da favela Não vai pinar com a minha bichinha, não, tá Não vai pinar com a minha bichinha, não Tem um cara aqui na cidade, mano Vendendo uma igualzinha, tá Vendendo uma igualzinha, mano Preparada pra corrida, tá O cara tá pedindo 6.000, velho Tô pensando em comprar ela Comenta aí se eu compro Uma mobilete de corrida Tô pensando em comprar ela, tá O cara tá pedindo 6.000, mano Da minha cidade aqui, tá Que veio de São Paulo, velho Vamos pegar a motinha aqui, ó Botei aqui dentro do mato, ó Botei dentro do mato aqui Do meu avô, mano Tá originalzinho, ó Olha pra isso aí, ó Tá ligado, mano A motinha de coroa é assim mesmo Ó, o farolzão amarelo aí Esse farol amarelo aqui, velho Será que ela der alguma coisa de noite? Seta? Não tem seta, né? Aí, ó Mano, isso aqui Não sei nem qual é o ano disso aqui É 1960, lasqueira 1980, 90 Não sei nem o ano disso aqui, ó Mano, o velho mandou cromar o motor a motora Com o novo motor todinho, ó A jantezinha original Rapaz, o banco original, ó Retrovisor também não é original, ó Mas, mano O chassi da moto é original, cara A pintura não é original mais O paralama também é original, tá Mano, a motinha é ousada, hein Tá afiadinha, hein Isso aqui tá andando, papai Vamos dar um rolezinho com ela aqui, ó Não vou bagunçar, família Não vou bagunçar Também não vou correr muito com ela Essa aqui tá bem fraquinha Mas tem uma de corrida aqui na minha cidade Que anda, velho Olha aí, ó Só um rolezinho aqui na quebrada, ó Olha Tem motor, mano Aqui dá 60 rapidão, meu filho Olha aí, ó Mano, eu vou dar um grauzinho com ela Mas vamos obedecer o velho, né Vou bagunçar com essa motinha, não É o xodó dele, velho Aquele que não tinha essa motinha, mano Que nem ele comprou Que ele tinha 30 anos, parece Agora meu avô tem quase 70 anos já, velho Será que tem muito tempo E tem essa motinha já? Mano, vou dar um rolezinho fora da cidade aqui Vou dar um rolezinho fora da cidade Não me aguentei não, velho Fora da cidade não Fora da favela, quer dizer Gostei do ronco, mano Gostei do ronco, hein Rapaz, é top demais a meu biletezinha, né Eita Mano, por sua mão, hein Sobe no grau também, filho Vai Revisadinha, ó Naquele rolezinho ensossegado, né, velho Quero comprar uma de corrida pra mim, velho Certeiro que eu vou comprar de corrida Vou pegar esses 5 mil E vou investir nessa motinha de corrida pra mim, ó Vixe Errei a marcha aqui, ó Calma aí que errei a marcha, velho Vamos pegar por aqui, ó Rolê Rolê insano Com a mobiletezinha do meu avô, ó Top demais Vamos pegar por aqui, ó Olha Aquela esticada forte, ó Chama atenção por onde passa, mano Chama atenção Que é um negócio bem antigo, velho Só que ainda é da época da antiga mesmo, velho Lá pra 1960, 1970, eu sei lá Vai lembrar dessa motinha, velho E é top, viu, velho Olha pra isso aí, ó Mano, toma um trajadão com a mobilete do meu avô, ó Essa aqui tá pelo demais, tá Vai deixando o dedo no like aí, mano Se for novo no canal, vai se inscrevendo, tá, velho Vamos voltar pra quebrada de novo Vamos voltar pra quebrada de novo, filho E o escape é invertido, ó Mano, a luzinha miudinha Luzinha de freio pequenininha e clareia Mas que é tudo, ó Cantinho de lombada, ó Mano, gostei de pilotar a motinha Tá bem durinha, velho Suspensão mesmo Pra passar na lombada Pra você tá montado Um pedaço de tronco Sei lá o que merda é daí, velho Bem dura a moto a suspensão Não tem suspensão, mano Negócio bem antigo, velho Rapaz, passa no buraco Você sente a coluna, mano A bunda não, você vai dar as pontadas Não tem suspensão pro cara amortecer nos buracos, né, velho Vamos devolver a motinha de novo pra ele, velho Só um rolezinho básico mesmo Pra não secar a gasolina Mas que bota a gasolina e óleo, parece Ó Vamos parar, vamos parar de bagunçar Mano, a motinha tá top demais, hein Olha o banco, mano Assim engraxado o banco, ó Eu banco com essa Aqui na série de jumento, ó Mano, que insano A motinha tá bonita demais, hein Tá aprovada a motinha Eu vou botar lá em casa Lá em casa eu volto pra vocês Com dando um rolezinho Com minha R1200, tá Deixa o like, deixa o like Pra ajudar o nosso trampo aqui Se for novo no canal, mano Já sabe, né Só se inscrever aí E compartilhar com um amigo Com dois, três Vai ajudar nós demais, tá É o seguinte, mano Vou deixar o vídeo por aqui, tá Deixa o like, se for novo no canal Se inscreva, mano Confere na tela aí Tá aparecendo o vídeo Se você assistir, tá Só clicar no vídeo desse aí E continuar assistindo o vídeo no canal Mais diferenciado da família Falou, valeu Fui, até o próximo vídeo